Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Deu você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoveira Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza, que se você não tiver um caminho certo a seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre curso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Aqui o senhor me apresentou o Guia de Consulta Rápida, que cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com Guia de Consulta Rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo. Não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás. Mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo. Porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dei você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo pra seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre curso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o objetivo me deu esse direcionamento. Aqui o senhor me apresentou o Guia de Consulta Rápida, que cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com Guia de Consulta Rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo. Não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição. Não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás. Mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo. Porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Deu você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com o recém-cumprido 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só que eu quero agradecer a toda a equipe do objetivo. Com certeza, que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre curso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida aqui, cara. Aquilo foi genial. Hoje em dia, eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo. Sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição. Não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás. Mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo. Porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dei você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do objetivo. Com certeza, que se você não tiver um caminho certo a seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre o curso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida aqui, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo. Não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição. Não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás. Mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo. Porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dei você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do objetivo. Com certeza, que se você não tiver um caminho certo pra seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre o curso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida aqui, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia, eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo. Não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição. Não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu aluno. Fala, minha aluna. Aqui do Objetivo Concursos. Vamos lá. Quero trabalhar com você aqui neste bloco. Dentro do nosso Estatuto da Polícia Civil do Estado do Ceará, a movimentação funcional, a posse, nomeação, exercício, temas muito relevantes. Você já sabe que aqui nas aulas eu só trago para você o que tem de mais importante. Então, a gente é cirúrgico, a gente vai na veia. Eu mostro para você os principais artigos, aquilo que já caiu em prova, aquilo que tem tendência de cair em prova. Então, tem muita coisa boa de verdade aqui nesse bloco, beleza? Então, vamos lá. Vamos para o nosso Estatuto da PCCE. Aqui comigo, o professor Ricardo Rosselli. Vou deixar aqui o meu Instagram, arroba Ricardo Rosselli. Qualquer dúvida, você vai lá e me manda, tira dúvidas, manda mensagem, manda lá angustias, preocupações. Converse comigo e fique à vontade, tá bom? E também segue o Instagram do nosso preparatório, da nossa casa, que é o objetivo. Show? Beleza? Então, vou começar aqui com a nomeação, posse e exercício. São três coisinhas diferentes que você precisa saber diferenciar. Você vai passar pelas três, vai ser nomeado, vai tomar posse e vai entrar em exercício, mas precisa saber diferenciar para fins de prova. Primeiro, nomeação. A nomeação para cargo vago atende às disposições deste Estatuto e pode ser feita em caráter efetivo. Quando for nomeação para cargo vago das classes iniciais das carreiras, integrantes das categorias, é o que você vai ser. Nomeação é quando seu nome sai lá no diário, você foi nomeado para um cargo efetivo, fez concurso público, passou, fez todas as etapas, foi nomeado. É o primeiro dos três. Entre nomeação, posse e exercício, a nomeação é a primeira, vem ali antes da posse e do exercício. Em nomeação, então, em cargo efetivo, caráter efetivo, e nós temos ainda a nomeação em comissão, que se trata de cargo que assim deva ser provido, livre nomeação, livre exoneração. Então, nomeação em caráter efetivo e em comissão. Você que está papirando, estudando, você vai o quê? Você vai ser nomeado em caráter efetivo. Lá no futuro, você pode assumir um cargo, uma função, você vai ser nomeado para um cargo em comissão. Não confunda isso. Beleza? Em caso de impedimento do ocupante de cargo em comissão, a autoridade competente vai nomear substituto, exonerando o fim do período da substituição. Será tornada sem efeito a nomeação, quando, por omissão do nomeado, a posse não se verificar no prazo. Nós vamos já ver que, após a nomeação, você tem um prazo para tomar posse. Se não tomar posse no prazo, perde o cargo. Por isso que é importante ficar atento ali, diário oficial, as novidades, ficar atento para não perder prazo, prazo de posse, prazo de exercício. Combinado? Salvo para o desempenho de cargos em comissão e outros especialmente autorizados em lei, são vedadas disposição, exceção e designação de pessoal para o exercício em outras repartições. Não passou para a polícia civil? Pois é para a polícia civil. Então, nós temos algumas exceções, mas via de regra isso é vedado. Posse. Beleza. Show de bola. Você foi nomeado. Professor, eu fui nomeado. Maravilha. Meu nome saiu no diário. E agora? Agora você vai tomar posse. É o dia que você vai lá, todo bonitinho, todo arrumado, com terno, a mulher com vestido, com a mar linda, todo mundo certinho, o homem com cabelo encortado, vai tirar muita foto. Você vai assinar seu termo de posse. Moça, aí é alegria, aí é foguete. É ele. Tudo que você estudou, valeu a pena. Então, foi nomeado. Opa, agora caímos na posse. Posse é o ato regular que completa a investidura no cargo. A posse completa a investidura que foi iniciada lá na nomeação. Foi nomeado, tomou posse, completa. A partir de agora, você está devidamente investido em um cargo público. O nomeado, olha só, você já sabe, você foi nomeado para o cargo da Polícia Civil, tomará posse dentro do prazo de 30 dias, contados da data de publicação do ato de provimento no Diário Oficial do Estado. O DOE leva isso aqui para a sua prova. Prazo para tomar posse no concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará. Isso vai cair na sua prova. Prazo de 30 dias para tomar posse. Beleza? Tranquilo? Depois de nomeado, você tem 30 dias. Professor, esse prazo, ele é prorrogável? Olha só, há requerimento do nomeado ou de seu representante. Autoridade competente para dar posse pode prorrogar o prazo previsto até no máximo 30 dias contados de seu término. Então, 30 dias mais a requerimento do nomeado mais 30 dias. Beleza? Prazo para posse. Não esquecer disso. Coloque um asterisco aí do lado. Poderá haver posse por procuração quando se tratar de nomeado ausente do país ou do Estado ou ainda em casos especiais a juíza da autoridade competente para dar posse. Isso aqui é muito raro de ver. O cabo está estudando para concurso. Saiu a nomeação, meu amigo, ele sai do outro lado do mundo se for necessário para tomar posse. Porque o cabo fica ali vibrando, feliz, vai ser concursado. Então, eu particularmente nunca vi uma posse por procuração. Se você tiver visto aí, me manda o caso, me manda o exemplo. Ah, um tio meu tomou posse por procuração, fulano. Você fala comigo lá no Instagram. Eu particularmente não conheço ninguém que tomou posse em um concurso público por procuração. Acaba, vai lá, me chega, vai com sangue no olho para começar a trabalhar logo. Somente poderá ser empoçado em cargo integrante da polícia civil quem satisfaça os seguintes requisitos. Requisitos para tomar posse. Não confundir isso aqui com o artigo 14. Aqui são os requisitos para tomar posse. Ser brasileiro nato ou naturalizado ter completado 18 anos de idade estar em dias com as obrigações militares e eleitorais precisa estar em dias com as obrigações eleitorais. Professor, não votei na última eleição. Vá lá no tribunal eleitoral mais próximo da sua casa se informar onde é a sua zona eleitoral como é que você faz. Não fique com esse débito com a justiça eleitoral porque vai dar problema na sua posse. Tá bom? Apresentar comprovante de acumulação legal ter boa conduta saúde apurada inspeção médica qualificação e aptidão para o cargo não ter antecedentes e apresentar a declaração de bens. É importante que o servidor apresente essa declaração de bens porque como é que pode? O cara passou para a polícia civil do Ceará beleza que o salário é bom muito atrativo inclusive mas como é que o cara passou para a polícia civil do Ceará e ele tem ali um carrinho 1.0 uma casa financiada um ano depois ele tem uma mansão no melhor condomínio dois helicópteros três jatos e um navio como foi essa evolução financeira desse jovem desse rapaz dessa moça sendo que ele não tem uma renda extra não é filho de um mega empresário como foi que aconteceu isso? Então são atitudes ali passíveis de verificação opa como foi isso aqui ele está exercendo algo ilegal tem que entender por isso que é importante essa declaração de bens estou de bola? A prova das condições dos itens 1 e 3 questão da nacionalidade e das obrigações não será exigida nos casos de reintegração nós vamos já falar da reintegração também então requisitos para tomar posse artigo 24 são autoridades competentes para dar posse mais um artigo para você levar para a sua prova autoridades que podem dar a posse você tem o governador é o mais comum governador da posse extremamente comum secretário de segurança pública e defesa da cidadania subsecretário de segurança pública e defesa e o delegado superintendente da polícia civil então essas são as autoridades que eu quero que você leve para a prova que são competentes para dar a posse do policial civil do inspetor do escrivão do delegado combinado a autoridade que der posse deverá verificar sob pena de responsabilidade se foram satisfeitas as condições previstas em lei regulamento para investidura vai verificar se o cara tem 18 anos completo se ele fez a declaração de bens se está acumulando cargo se é uma acumulação legal para não dar posse para um cara que de forma errada o famoso vacilo não dá um vacilo vacilo nomeou o cara deu posse para o cara o cara não apresentou a sua quitação militar e eleitoral já imaginou? então por isso que a autoridade tem que ter essa precaução em relação a esses requisitos do exercício olha só já falamos da nomeação foi o primeiro saiu do diário aquela alegria toda posse é o dia que você vai lá assinar o papelzinho morto e feliz agora você vai trabalhar não estudou não quis pois venha trabalhar agora o exercício é esse venha trabalhar deu para entender? nomeou tomou posse agora eu vou trabalhar eu vou entrar em exercício efetivo exercício não confunda esses três não confunda nomeação com posse com exercício isso vai cair na prova combinado? o exercício funcional é o ato pelo qual o servidor nomeado olha só ele já é um servidor olha que massa você já é um servidor a lei já lhe chama de servidor um servidor nomeado assume formalmente as suas atribuições do cargo que lhe são atribuídas então você vai lá meu garotinho minha garotinha você vai para a delegacia x, y, trabalhar de plantão de tal por de tal formalmente você assume as suas obrigações as suas responsabilidades associadas ao cargo público que você tanto sonhou beleza? ao titular do órgão policial civil para onde for designado o servidor compete lhe dar exercício funcional comunicando o fato ao órgão competente para anotação em ficha o exercício olha só artigo 28 asterisco no artigo 28 o exercício das atribuições do cargo terá início no prazo de 10 dias contados da data da publicação do ato quando for reintegração ou da posse que é o mais comum cuidado com essa linha do tempo nomeou pronto nomeou 30 dias para tomar posse prorrogável por mais 30 dias beleza tomei posse professor e agora 10 dias para entrar em efetivo exercício contado de quando contado da posse ou do ato oficial quando for a reintegração não confundir o prazo de 10 dias da entrada em exercício com o prazo de 30 dias da posse isso é pegadinha clássica de concurso clássica então não confunda isso aqui coloca um asterisco para você lembrar quando for fazer as revisões o servidor terá exercício funcional em qualquer órgão da polícia civil na capital ou no interior do estado excetuando-se os casos previstos no estatuto e nenhum policial civil terá exercício em serviço ou órgão diverso daquele que foi designado tal autorização expressa da autoridade competente então fechamos aqui essa parte inicial nomeação posse exercício tudo muito importante tá bom mas vamos seguir que tem muita coisa ainda da movimentação substituição e afastamento do exercício funcional primeiro capítulo 1 movimentação o que é o que é uma movimentação de servidor o que é uma movimentação funcional a movimentação é o ato de designação do servidor policial civil para ter exercício em unidade da capital e do interior do estado ponto designei o servidor para a unidade x para a unidade y ele foi movimentado isso é a movimentação simples assim a apresentação de servidor movimentado deverá se efetuar mediante ofício do órgão de pessoal com rigorosa observância dos prazos cientificado o servidor da movimentação ele terá o seguinte prazo de apresentação a nova unidade 3 dias se for no mesmo município ou na área metropolitana então o cara está ali trabalhando em fortaleza aí ele é mudado para trabalhar em calcaia por exemplo ali região próxima ele vai ter 3 dias é uma movimentação simples são municípios próximos ou ainda no mesmo município ele trabalha em fortaleza e foi modificado apenas de unidade foi movimentado de unidade vai para outra delegacia desde o mesmo município 3 dias para ele se apresentar opa aqui o cara tem 10 dias nos demais casos ele estava trabalhando na capital estava trabalhando em fortaleza foi designado para trabalhar em outra cidade no interior em Crateus por exemplo ah não aqui vai ter o deslocamento como é que ele vai fazer e tudo 10 dias nesse caso 10 dias de movimentação beleza então 3 dias no mesmo município região metropolitana 10 dias nos demais casos a movimentação de pessoal poderá ser feita a pedido o cara pode pedir opa a pedido o cara pode pedir oh quero ser movimentado vou mudar aqui levar minha família para o interior que é mais tranquilo e tudo a pedido ele solicita a movimentação de ofício autoridade designada de ofício você vai ser movimentado ou ainda por interesse do serviço ou por permuta essas são as formas de movimentação o período de permanência do servidor policial civil em unidade do interior não será inferior a 6 meses salvo na hipótese do item 3 que é a questão do interesse do serviço então o cara ele trabalha ali de forma brilhante com a tecnologia o cara é genial da tecnologia sabe tudo crânio pega esse cara aí pelo amor de Deus puxa ele para trabalhar aqui na delegacia de crimes cibernéticos o homem sabe de tudo então em casos de interesse do serviço vamos puxar aqui essa exceção combinado? Excepcionalmente a critério da administração acatar-se a pedido fundamentado do servidor de movimentação circunscrita no interior do estado em prazo inferior a 6 meses aqui é outro exemplo o cara está lá no interior mas ele faz um pedido fundamentado de que ele precisa morar na capital que a família dele é toda de lá ele exerce um trabalho na comunidade ele tem um papel importantíssimo naquele bairro e alguma coisa que fundamente de forma devida aí ele consegue mas isso tudo de forma excepcional porque como regra no mínimo ali 6 meses de permanência do afastamento do servidor então essa foi a movimentação olha agora o afastamento suspensão do vínculo o regime jurídico estabelecido neste estatuto não se aplicará temporariamente o cara é servidor mas por algum motivo que nós vamos já ver não vai ser aplicado o estatuto dos servidores porque o vínculo está rompido o vínculo dele com o estado o vínculo de servidor está rompido de forma temporária suspensão do vínculo quando no caso de posse ou ingresso em outro cargo ou emprego não cumulável com o cargo que ele vinha ocupando no caso de disponibilidade ou ainda em caso de autorização para o trato de interesse particular que é muito comum licença para tratar de interesse particular autorização para tratar de interesse particular o vínculo o vínculo fica rompido suspensão temporária lembra disso no caso de disponibilidade o servidor continuará sendo considerado como em atividade computando-se o período de suspensão do vínculo para aposentadoria para nova disponibilidade e se for o caso para progressão horizontal no caso de afastamento para o trato de interesse particular o servidor olha só que informação importante agora marca isso aí na sua lei não fará jus a percepção dos vencimentos no caso de afastamento para interesse particular o servidor não recebe nada ele não está tratando de interesse particular dele o estado não tem nada a ver com aquilo não vai receber vencimento o vínculo está suspenso de forma temporária inclusive sem vencimentos nem cômputo do tempo de suspensão como tempo de serviço para nenhum efeito e ele vai devolver a cédula de identidade e a arma funcional ao órgão vai tratar de interesse particular sou de bola você pode ir pode devolve a arma devolve a funcional e não recebe nenhum real enquanto isso esse é o acordo beleza? tranquilo? autorizações o integrante da polícia civil poderá ser autorizado a se afastar do exercício sem prejuízo do vencimento ou seja recebendo recebendo quando ele for estudante para incentivo a sua formação profissional e dentro dos limites quando ele for realizar missão ou estudo em outro ponto do território ou no estrangeiro motivo de casamento por oito dias muito comum o cara vai lá casou oito dias mulher foi lá casou oito dias recebendo não há prejuízo financeiro assim como por motivo de luto por oito dias quando houver falecimento do cônjuge de companheiro parente consanguíneo até o segundo grau inclusive madrasta padrasto e pais adotivos ou ainda licença paternidade por cinco dias olha o inciso 2 sem direito a percepção dos vencimentos já falamos sobre isso para massificar sem direito a receber nada em termos financeiros quando for para trato de interesse particular o item 3 ele vai variar olha só com ou sem direito a percepção dos vencimentos conforme legislação própria quando para o exercício de atribuições de cargo função ou emprego em entidades ou órgãos estranhos a polícia civil aí vai depender da legislação própria o estatuto não entrou nisso o que eu quero que você lembre das hipóteses que são sem prejuízo do vencimento e da hipótese que é com prejuízo do vencimento tratar de interesse particular com prejuízo as demais sem prejuízo se você memorizar assim você não erra na prova perfeito e por fim nós temos ainda o título que trabalha ascensão funcional e o ingresso lembrando que a ascensão funcional ela é revogada lá o artigo 9 o artigo 9 da nossa lei vai tratar da ascensão funcional mas ela é revogada não se aplica na prática você abrir e o seu estatuto está lá está revogado não vou nem bater cabeça ele explicando o que é essa ascensão funcional para não lhe confundir saiba que está revogada quando você puxar o artigo 9 você vai ver lá são formas de provimento aí tem a ascensão funcional você desconsidera professor e se a banca cobrar a letra fria da lei do artigo 9 aí você lembra que ela existe lá no artigo 9 mas para todos os fins está devidamente revogada perfeito combinado então a gente já cai aqui na reintegração e aí faz parte do reingresso dentro da reintegração ou melhor dentro do reingresso você tem aqui tanto a reintegração como o aproveitamento então reintegração a reintegração é o reingresso do funcionário na polícia civil por decisão administrativa ou judicial com ressarcimento de vencimento relativo ao cargo a decisão administrativa que determinar o reingresso será proferida em recurso ou em virtude de reabilitação funcional em processo de revisão nos termos do estatuto a reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado ou outro igual em vencimento o funcionário reintegrado será submetido à inspeção médica e aposento se forem capaz galera essa questão aqui do reingresso já caiu em prova da polícia civil do Ceará e foi isso aqui foi o aproveitamento já caiu em prova então eu trago aqui pra vocês só o filé mostrando que já caiu como pode cair aproveitamento forma de reingresso já caiu em concurso da polícia civil do Ceará beleza? o aproveitamento é o retorno ao exercício do cargo anteriormente ocupado do funcionário em disponibilidade então o cara estava em disponibilidade e voltou foi aproveitado deu pra entender? quando isso vai acontecer? ou melhor isso vai depender de que? vai depender de habilitação em processo seletivo específico realizado pela academia exame médico oficial existência de vaga e a administração superior se manifestar pelo interesse expresso e fundamentado no retorno do disponível então essas são as condições para o aproveitamento artigo 54 da nossa lei coloca dois asteriscos nele dois asteriscos na ocorrência de cargos vagos o aproveitamento terá precedência sobre as demais formas de provimento ressalvados os destinados à ascensão você já sabe que isso aqui tá fora show beleza então assim fechamos aqui a parte teórica do nosso bloco vou trazer aqui agora para você uma questãozinha para a gente poder fechar com chave de ouro olha aí segundo o nosso estatuto o ato pelo qual o servidor nomeado lembra que eu te falei agora meu garoto e minha garota você já é servidor nomeado quando foi que eu falei isso? foi na nomeação na posse ou no exercício você agora é servidor nomeado foi lá no exercício lembra? concorda comigo? então o ato pelo qual o servidor nomeado assume formalmente as atribuições do cargo que lhe são atribuídas em lei denomina-se posse exercício ascensão reintegração ou nomeação aqui é o exercício questãozinha de prova olha como pode vir na sua prova é importante que você saiba diferenciar nomeação posse exercício todos os conceitos trabalhados aqui em aulas são importantes são relevantes merecem a sua atenção tá bom? beleza? então fico por aqui pessoal gabarito letra B e assim fechamos aqui mais um bloco no nosso estudo tá bom? até a nossa próxima aula valeu forte abraço uma super aula que eu sei que você tá acompanhando é isso a nossa tribo te entrega sempre sempre aulas gratuitas pra você todos os dias nos três turnos você tem aula pra vários concursos públicos eu quero que você continue aproveitando essa aula porque realmente ela foi feita pra você e olha não esqueça nós temos a assinatura completa e limitada 2.0 onde você tem acesso a essa aula desse professor e claro a qualquer professor da nossa plataforma lá dentro você tem acesso a mentorias comigo onde eu te ensino a estudar pra concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação além de várias vídeo-aulas de todos os concursos públicos PDFs com tabelas imagens e gráficos guias rápidos de consulta flashcards simulados subindo todo domingo na sua plataforma você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação pra você subir o nível e é por isso que eu tô te convidando pra mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil pra sua preparação não perca tempo se esse vídeo tá aparecendo pra você é porque você realmente precisa dar um passo significativo pra sua mudança de vida assine agora a assinatura limitada 2.0 da tribo e saia na frente da concorrência vem pra tribo fala meu aluno fala minha aluna do Objetivo Concursos por aqui você já sabe Rossellinho professor Ricardo Rosselli seu professor aqui de legislação estamos estudando o estatuto da polícia civil do estado do Ceará mais especificamente neste bloco quero conversar com vocês sobre o título 8 que vai trabalhar os direitos e vantagens dentro do nosso estatuto então coisa boa direito vantagem vamos lá olha só slide na tela lei 12.024 de 1993 nosso estatuto aqui está o meu instagram se você ficar com alguma dúvida em relação a algum artigo trabalhado em aula alguma questão que a gente faça aqui você vai lá e fala comigo pelo instagram beleza combinado e claro segue também o instagram do Objetivo belezinha Objetivo Concursos é a nossa casa lá você encontra tudo de concurso público então deixo o convite pra você também nos seguir lá no Objetivo tô de bola portanto vamos entrar aqui agora no título 8 dos direitos e vantagens antes de falar propriamente do título 8 vou fazer o alerta que eu sempre faço você já tá cansado um saco cheio de me ouvir falando sobre isso assistiu a aula leia o material em pdf aqui na aula a gente bate os principais pontos os principais artigos dentro dos artigos a gente fala dos pontos mais importantes mas você tem o material completo no pdf precisa assistir a aula associando a leitura do pdf beleza já deixo aqui de cara para você esse alerta esse aviso se você tiver aí aula aula leia o pdf também isso vai ser primordial vai ser o diferencial pra você tô de bola então vamos a leitura do tempo de serviço capítulo 1 tempo de serviço é o período de efetivo exercício você já tem que saber o que é o exercício não confundir exercício com posse com nomeação primeiro você é nomeado 30 dias para tomar posse prorrogáveis por mais 30 dias 10 dias para entrar em exercício tempo de serviço é o tempo de efetivo exercício professor eu tirei uma licença para tratar de interesse particular não conta com o tempo de efetivo exercício combinado? show das atribuições do cargo ou função ou emprego público será considerado de efetivo exercício então aqui são hipóteses em que não é rompido o vínculo funcional do servidor com a administração pública estadual do Ceará ressalvadas as exceções previstas neste estatuto o afastamento em virtude de férias todo ano você tem férias todo ano você tira férias você já imaginou se esse mês de férias houvesse ali o rompimento do tempo de serviço todo mês você perderia um mês um mês ali de tempo de serviço com 12 anos você tinha que trabalhar um ano a mais que você tinha perdido 12 meses com 24 anos você tinha que trabalhar dois anos a mais então o tempo de férias não conta como vínculo ou melhor como rompimento não vai contar tranquilo como tempo de serviço assim como o casamento por 8 dias o luto por 8 dias sempre que eu falo sobre isso aqui em aula um exemplo para a galera memorizar é a associação do casamento com a morte casou morreu aqui é coisa de aluno casou no professor casou morreu só para você lembrar que o casamento são 8 dias e o luto também são 8 dias mas olha só tem um detalhe um detalhe aqui para você qual é o luto de 8 dias o luto de 8 dias é no caso de falecimento de cônjuge companheiro parente consanguíneo até o segundo grau inclusive madrasta padrasto ou pais adotivos aí nesse caso casamento e luto 8 dias mas nós temos ainda a figura do luto por 2 dias não confundir que é no caso de falecimento de tio e cunhado é fácil você lembrar assim luto de 2 dias tio e cunhado os outros as outras hipóteses de luto serão 8 dias mãe pai cônjuge essa galerinha vai ser 8 dias convocação para serviço militar obrigatório não é facultativo não é facultativo é obrigatório foi convocado para serviço militar obrigatório vai continuar contando com o tempo de efetivo exercício de boa sem problema exercício das atribuições de outro cargo estadual de provimento em comissão inclusive na administração indireta lembra da história que eu te falei o seguinte olha você pode exercer você pode não você vai exercer um cargo público efetivo vai ser concursado mas você também pode exercer um cargo em comissão que será de livre nomeação e exoneração você é por exemplo inspetor da polícia civil e vai assumir uma diretoria algo nesse sentido um cargo de comissão estou de bola pode pode só que acontece esse tempo que você ficou lá como diretor como chefe de uma repartição algo nesse sentido você conta como efetivo exercício sem nenhum problema beleza júri e outros serviços obrigatórios frequência em curso na academia de polícia suspensão quando convertido em multa foi punido a gente vai ver isso nas punições disciplinares foi punido com suspensão mas converteu em multa continua contando como tempo de serviço trânsito para ter exercício em nova sede desempenho de função eletiva federal estadual ou municipal observada de legislação pertinente exercício das atribuições de cargo ou função de governo ou direção por nomeação do governador do estado licença por acidente de trabalho agressão não provocada ou doença profissional tenha atenção aqui vou chamar sua atenção em relação a essas licenças para você lembrar que elas contam como tempo de serviço qual é que não está aqui mais uma vez tratar de interesse particular licença por acidente de trabalho licença especial até vamos falar também um pouco sobre essa licença especial lá na frente mostrar para vocês licença a funcionária gestante muito comum mulher está lá está gestante licença não rompe o vínculo continua normal licença paternidade de 5 dias e a licença para tratamento de saúde também doença por período não superior a 3 dias por mês devidamente comprovada na data do retorno missão ou estudo em outras partes do território ou no estrangeiro quando afastamento houver sido expressamente autorizado pelo governador período de trânsito viagem do servidor que mudar de sede contato do desligamento até 10 dias o servidor pode ter lá uma movimentação de uma unidade para outra da capital para o interior vai ter até 10 dias vai continuar normal como tempo de efetivo exercício prisão do servidor absolvido por sentença afastamento preventivo disponibilidade período de afastamento para exercer funções de dirigente máximo de entidade representativa de classe então tudo isso aqui são causas que não interrompem o exercício professor porque isso é tão importante isso é muito importante lá na hora que você for se aposentar hoje você está aí vibrando professor eu quero é passar eu estou estudando eu quero saber de ser concursado exatamente está certo daqui a 20 anos você vai lembrar disso que eu estou falando daqui a 20 anos você vai estar pensando rapaz lá em 2020 lá em 2030 teve um mês que eu fiquei de licença para tratar de interesse particular e aí agora eu vou ter que trabalhar mais um mês você vai lembrar porque aí vai importar na hora da aposentadoria show de bola então por isso que você tem que saber para efeito desse estatuto entende-se por acidente de trabalho o evento que lhe cause dano físico ou mental ao servidor por efeito ou ocasião do serviço inclusive no deslocamento do trabalho para casa ou deixe para o domicílio no deslocamento para o trabalho ou do trabalho para o domicílio será considerado como acidente de trabalho cuidado para não confundir com a doença profissional que a gente vai já ver é que para seu acidente de trabalho a agressão não provocada sofrida pelo servidor no serviço ou em razão do serviço por doença profissional é aquela peculiar ou inerente ao trabalho comprovada em qualquer hipótese a relação de causa ou efeito o acidente de trabalho foi um evento que aconteceu deu um problema teve um acidente a viatura virou capotou foi um acidente de trabalho a doença profissional ela não é um acidente ela é adquirida pelo trabalho em virtude das condições do trabalho por exemplo tem muita gente que trabalha muito tempo sentado aí dá problema na coluna passa muito tempo digitando aí dá problema de tendinite no dedo isso é uma doença associada ao exercício daquela profissão isso pode acontecer na polícia? pode então essa é a doença profissional nos casos previstos nos parágrafos que a gente acabou de ler o laudo resultante da inspeção deve estabelecer expressamente a caracterização do acidente ou da doença profissional para efeito de disponibilidade e aposentadoria olha aí lembra lá do que eu falei para vocês vocês vão lembrar disso aqui na hora da aposentadoria aí está aqui para efeito da disponibilidade ou da aposentadoria será computado simplesmente ou seja o tempo da forma correta não vai ser em dobro não vai ser reduzido simplesmente quer dizer assim de forma normal o tempo de serviço público federal estadual ou municipal explica isso aí professor imagina que o cara era por exemplo aqui um exemplo hipotético guarda municipal de fortaleza só um exemplo hipotético qualquer outra profissão serve guarda municipal de fortaleza ele passou 3 anos como guarda de fortaleza aí foi ser inspetor da polícia civil do Ceará aqueles 3 aninhos que ele era guarda de fortaleza ele vai lembrar disso lá na hora de se aposentar ah não mas eu fui guarda de fortaleza eu tenho 3 anos de contribuição quero me aposentar logo ele vai lembrar que se conta como tempo de serviço esse tempo de serviço público municipal que ele teve na guarda de fortaleza beleza o período de serviço ativo nas forças armadas durante o período de paz o tempo de serviço prestado desde que remunerado pelos cofres do estado o tempo de serviço prestado em autarquia empresa pública sociedade economia mista nas óbitas federal estadual municipal o tempo de trabalho prestado a instituição de caráter privado trabalhei aqui um ano dois anos na iniciativa privada vai contar normalmente tranquilo como tempo de efetivo exercício para fim de aposentadoria ou tempo de licença especial e o período de férias gozados pelo servidor e o tempo de licença para tratamento de saúde agora olha só em dobro conta em dobro leva isso para a prova bota o nosso asterisco tempo de serviço prestado nas forças armadas em período de guerra explodiu uma guerra o cara foi lá trabalhou na guerra serviu esse tempo foi um ano pois conta como dois foram dois anos pois conta como quatro conta-se em dobro período de férias não gozadas o cara chegou lá 30 anos de serviço 70 anos de idade e aí ele tem 2, 3, 4 meses de férias sem gozar conta em dobro para fins de disponibilidade e aposentadoria período de licença não usufruído estabilidade e disponibilidade é o nosso capítulo 2 vamos lá a estabilidade a tão sonhada estabilidade é o direito que adquire o servidor efetivo ou seja o comissionado não tem de não ser exonerado ou demitido se não em virtude de sentença judicial ou processo administrativo que lhe seja garantido a ampla defesa isso aqui é bom de prova demais demais mesmo a estabilidade que trata este artigo assegura a permanência do servidor no sistema o funcionário nomeado em virtude de habilitação em concurso e curso de formação adquire estabilidade depois de dois anos galera eu chamo sua atenção porque esse parágrafo segundo ele é desatualizado você percebe que inclusive ele chama o cara de funcionário a expressão funcionário ela é retrógrada hoje qual é a expressão correta essa aqui servidor estatuto do servidor o policial civil é servidor não é funcionário essa expressão funcionária ela é retrógrada professor e aí aí está dizendo que o funcionário adquire estabilidade com dois anos eu jogo você lá para o artigo 17 o artigo 17 do nosso estatuto aqui ele vai falar sobre o estágio probatório e ele fala que o estágio probatório é o triênio ou seja três anos professor para a prova para a prova você leva que o estágio probatório três anos período para adquirir estabilidade três anos conforme o artigo 17 mas você bota aí um asterisco e uma pulga na orelha para lembrar do que diz esse danado desse artigo 58 porque ele está lá se você abrir aí o seu o seu estatuto vai estar lá o artigo 58 parágrafo segundo dizendo que é dois anos sem ser a constituição diz que é três não tem como uma lei que é infra constitucional dizer que são dois beleza então leva isso aí tenha isso muito claro na sua mente tá bom não fique com dúvidas em relação a isso tá bom a estabilidade funcional é incompatível com o cargo em comissão até falei aqui para você férias o servidor da polícia civil terá direito por cada ano de serviço a 30 dias de férias fracionados ou não olha aí coisa boa de acordo com a escala organizada por cada unidade havendo férias acumuladas o servidor pode gozar até 60 dias por ano é vedado levar a conta de férias qualquer falta ao serviço a promoção acesso e movimentação não interrompe férias ao entrar de férias o policial é obrigado sob pena de responsabilidade a comunicar ao seu chefe imediato seu interesse eventual no caso de deixar sua sede de lotação terá como preferência para gozo de férias nos meses correspondentes às férias escolares mediante apresentação de comprovante o servidor que tiver filho menor em idade escolar o que seja casado com professor ou estudante e aluno da academia de polícia civil então o cara é casado com o professor quando é que o professor tem férias é em dezembro ele vai ter preferência para tirar as férias ali também em dezembro o cara tem 3 a mulher tem 3 4 filhos quando é que os 3 4 filhos tiram férias é em dezembro é em janeiro no início entre dezembro e janeiro então essa mãe que é policial civil que é delegada de polícia vai poder optar ter a preferência na realidade por essas férias no mês ali de férias dos filhos dela também licenças olha só licenças aqui nas licenças eu vou mostrar para você cada uma das licenças tem licença que está revogada a gente vai ver isso aqui com atenção mas claro eu volto a chamar sua atenção leitura obrigatória galera isso aqui é papo reto é papo sério é papo de concurseiro de quem já passou pelo que você está passando agora você sabia sabia que eu já passei exatamente pelo que você está passando agora passei moço por isso que o objetivo bota aqui gente qualificada gente que já passou pelo processo que sabe a dor do aluno que está assistindo o professor uma hora da manhã sete horas da manhã dentro do ônibus no trabalho por isso que o objetivo se preocupa tanto com você então bisu de concurseiro leia o material beleza tranquilo leia o material expulsões preliminares terá licenciado o servidor por acidente de trabalho agressão não provocada e doença profissional por motivo de doença em pessoa da família quando gestante serviço militar obrigatório para acompanhar o cônjuge paternidade tudo isso que a gente já falou até os prazos né por exemplo paternidade cinco dias gestante 120 dias tudo isso que a gente vai ver também tratamento de saúde olha só dá licença para tratar de saúde a licença para tratamento de saúde será precedida de inspeção médica podendo ser a pedido ou de ofício é o nosso artigo 63 licença por motivo de doença em pessoa da família o servidor desde que comprove ser indispensável a sua assistência pessoal e esta não possa ter prestado simultaneamente com o exercício poderá ser licenciado por motivo de doença na pessoa do ascendente descendente colateral consanguíneo até o segundo grau cônjuge que não esteja separado dependente que não conste que conste na sua ficha ou companheiro e companheira então essa é a licença para tratar de pessoa da família gestante olha só gestante a funcionária gestante mediante inspeção médica será licenciada por 120 dias com vencimentos integrais isso que é importantíssimo a gestante não perde os vencimentos vencimentos integrais vai continuar recebendo normalmente salvo prescrição médica em contrário a licença será deferida a partir do oitavo mês de gestação serviço militar obrigatório o servidor que for convocado para o serviço obrigatório será licenciado com vencimentos integrais salvo se ele optar pela retribuição do serviço militar ao servidor desincorporado ele vai ter um prazo não maior do que 30 dias para reassumir o serviço sem perder os vencimentos o servidor oficial da reserva não remunerado das forças armadas será licenciado com vencimentos integrais para cumprir os estágios previstos na legislação militar garantido o direito de opção então a licença para o serviço militar obrigatório isso aqui não é muito comum o Brasil não anda se metendo em confusão em guerra mas se acontecer vai precisar dessa galerinha licença para acompanhar cônjuge o servidor terá direito a licença sem vencimento olha só esse é o detalhe da banca esse é o detalhe que vai cair na prova sem vencimento para acompanhar cônjuge também servidor público quando de ofício de ofício for mandado servir em outro ponto do estado território nacional ou exterior a licença depende do requerimento instruído admitida a renovação independente de reassumir o exercício e aqui lembra que eu falei para você falei aqui que a gente tinha um ponto especial para falar da licença especial até coloquei aqui uma setinha porque no artigo 55 mostrar aqui para você no artigo 55 a gente tem aqui a licença especial até botei uma setinha em vermelho porém se eu jogar você agora lá no artigo 69 você vai ver que a licença especial ela está revogada então olha só licença especial está revogada assim como também progressão horizontal você vai ver alguns termos que estão revogados em muitos artigos por exemplo muitos artigos do nosso estatuto mencionam a ascensão funcional progressão horizontal aqui a licença especial também estão revogados beleza tranquilo show de bola então assim fechamos a parte teórica do nosso do nosso bloco falando aqui sobre os direitos e as vantagens vamos fazer aqui uma questãozinha agora para arrematar e fechar com chave de ouro será licenciado o servidor exceto por acidente de trabalho agressão não provocada e doença profissional belezinha está certo por motivo de doença em pessoal da família também está certo quando gestante certíssimo serviço militar facultativo aqui não nós vimos que é um serviço militar obrigatório para acompanhar o cônjuge também está certo portanto nosso gabarito aqui ficou como letra D de dado e eu fico por aqui mais um bloco aqui no nosso estudo do estatuto da polícia civil do Ceará valeu minha tropa abraço estamos juntos até a sua aprovação uma super aula que eu sei que você está acompanhando é isso a nossa tribo te entrega sempre sempre aulas gratuitas para você todos os dias nos três turnos você tem aula para vários concursos públicos eu quero que você continue aproveitando essa aula porque realmente ela foi feita para você e olha não esqueça nós temos a assinatura completa e limitada 2.0 onde você tem acesso a essa aula desse professor e claro a qualquer professor da nossa plataforma lá dentro você tem acesso a Mentorias Comigo onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação além de várias vídeo-aulas de todos os concursos públicos PDFs com tabelas imagens e gráficos guias rápidos de consulta flashcards simulados subindo todo domingo na sua plataforma você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível e é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação não perca tempo se esse vídeo está aparecendo para você porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da tribo e saia na frente da concorrência vem para a tribo